Eu fui dançar um baile na casa de um amigo meu Prestem muita atenção naquilo que aconteceu A festa estava boa, estava muito animada Aconteceu um caso, uma história engraçada Lá conheci o Adolfo, que é amigo de um amigo meu Peguei seu telefone pra ligar pra ele Não vai e vem da festa, o telefone se perdeu Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Não vai e vem da festa, o telefone se perdeu Cadê o telefone que o Adolfo deu? Cadê o telefone que o Adolfo deu? Não vai e vem da festa, o telefone se perdeu